Rosângela, vamos ver qual foi a experiência mais marcante que o senhor teve na caminhada cristã a experiência mais marcante que eu tive, irmã Rosângela, foi quando eu aceitei Jesus eu estava ali já vendo demônios, os irmãos muitos conhecem meu testemunho, muitos não, vou resumir aqui eu estava já 3 dias e 3 noites já tancado ali no meu apartamento onde eu morava antigamente e eu comecei a ver demônios sentados no pé da minha cama quando eu comecei a ver demônios sentados no pé da minha cama, a minha mãe era cristã eu pegava a bíblia dela e começava a orar, e demônios aparecendo para mim mesmo ao olho nu eu vendo, aqueles demônios um de chapéu e o outro ali como um escravo no pé da minha cama eu esfregava os olhos para ver se era mentira ou é verdade, e eles continuavam ali e quando eles se viraram para mim e começaram a dar risada, dava aquela gargalhada sarcástica, demoníaca ali eu fiquei 3 dias e 3 noites sem comer, deitado e não conseguia levantar mais daquele quarto eu escutava as panelas bater, as cadeiras arrastar, eu escutava tudo na sala e tinha medo de sair dali até que então um dos meus amigos lembraram, a minha porta estava encostada lembraram de mim, foi quando eles tiraram só que naquele momento eu fiquei atordoado, escutando demônios mandando eu tirar minha vida e mandando eu tirar minha vida, que ia acabar aquele sofrimento, aquele tormento então eu fui para tirar minha vida e no momento que eu fui para tirar minha vida aqui em Porto Alegre ali eu não consegui executar e fiquei jogado em uma praça foi quando os irmãos vieram e me levaram ali para uma congregação na igreja aí eu fiquei no culto de segunda-feira isso era segunda-feira fui no culto de segunda-feira na igreja porém, meus amados irmãos e isso ali o pastor ministrou e já estava acontecendo muitas coisas sobrenaturais e quando ele leu ali a palavra de Deus que eu não esqueço a palavra que eu me converti foi Êxodo, no livro de Êxodo que Deus visita a maldição dos pais e dos filhos até a primeira, segunda, terceira geração e ali, quando eu lia, eu via a Bíblia ficar grande em letras garrafais, grande como se estivesse passando uma lupa e ali, quando ele terminou de ler eu escutei uma voz que disse agora é a hora de tu vencer essa maldição e quebrar a maldição da tua família foi quando eu resolvi ali eu lembrei de tudo, né passou um filme foi em segundos passou um filme todo na minha vida e aí as maldições que acontecendo na minha família desde o tempo do meu pai bebida, álcool, droga e tudo acontecendo e aí quando veio, parou em mim falou, agora é a tua vez e aí você quer quebrar essa maldição? agora é a tua vez agora é a hora de tu quebrar essa maldição na tua vida foi quando eu fui para a igreja mas eu fui para a igreja, meus amados irmãos no dia de segunda e ainda estava querendo tirar a vida estava atordoado ainda estava ali a igreja não conseguiu e aí o pastor percebeu que eu estava ainda com vontade de tirar a vida que eu estava ruim foi quando ele reuniu os irmãos da igreja e nós subimos ao monte ele me levou para o monte para orar e quando a gente foi para o monte para orar logo ali na entrada do monte tinha matado até uma pessoa na porta do monte eu pensei, eles vão me matar aqui comecei a opressão dos demônios eu falei, mas eu já queria morrer mesmo então, vamos até o fim quando eu subi no pé daquele monte juntamente com os irmãos da igreja o pastor falou cada um vai fazer o seu particular vai lá para fazer uma oração quando eu fui para o meu canto para fazer uma oração glória a Deus, aleluia desceu uma luz do céu como se a lua descesse do céu desceu uma luz do céu uma nuvem branca uma luz, uma nuvem branca que desceu do céu e naquele exato momento ali uma luz assim que nem está aqui atrás desceu aquela luz assim diante de mim onde eu dobrei meu joelho e ali eu escutei a voz do Senhor Jesus porque hoje eu sei que é o Senhor Jesus que é a mesma voz que fala comigo até hoje ele diz eu sou o Senhor teu Deus e teu Pai é eu que te cuido eu que te guardo e eu que estou contigo então, meus amados irmãos ali foi algo que falava dentro de mim e aquilo me arrancou tudo que tinha de mal dentro para ver eu nunca manifestei dentro da igreja mas aquilo ali me limpou me purificou e foi uma glória uma coisa incomparável que eu não tenho não tenho como explicar agora eu fico até emocionado e aí veio aquilo ali e aquilo ali me limpou por dentro eu dobrei de joelho aceitei Jesus ali comecei a chorar ninguém dos irmãos entendiam ninguém das pessoas entendia e aquilo ali foi algo mais sobrenatural que aconteceu foi na minha conversão o meu primeiro encontro com Jesus então eu nunca aceitei Jesus lá na frente do altar e tal depois eu fiz a confissão na frente do altar mas eu aceitei Jesus para o próprio Senhor Jesus mesmo quando no alto daquele monte ali Deus me encontrou e por que foi tão emocionante eu chorei porque eu tinha perdido a minha mãe e eu tinha perdido meu pai meu pai me deixou com 12 anos de idade quando estava na droga foi para o mundo e nunca mais viu meu pai e a minha mãe faleceu eu tinha 22 anos de idade então eu estava meio desnorteado a minha mãe tinha falecido com 18 anos eu estava revoltado com Deus eu estava revoltado com a vida não queria mais viver porque eu vivia para ajudar minha mãe para ajudar em casa então eu não queria mais viver então eu estava me sentindo desamparado por Deus e estava me sentindo sem pai e estava me sentindo sem mãe doendo com uma dor no meu coração tremenda e quando Deus falou para mim eu sou teu pai eu sou tua mãe eu te cuido ali aquelas palavras que me falaram foi palavras que confortou mais do que mil homens tentando te dizer palavras porque porque eu digo isso porque quando a minha mãe faleceu todo mundo vinha com palavras então meus amados irmãos eu quero dar um conselho para você o homem não vai conseguir falar uma palavra que vai te dar um conforto para o teu coração o homem a mulher o amigo seja qualquer pessoa que você ama ele não vai conseguir ter uma palavra que vai trazer conforto para a tua alma mas quando Deus tem uma palavra que traz o conforto para a tua alma a transformação na tua vida assim como teve transformação na minha por que eu estou sendo usado para dizer isso pelo Espírito Santo porque muitas das vezes a gente passa uma prova muitas das vezes a gente passa uma luta uma batalha e a gente acha que se abrindo com um irmão ou com uma irmã a gente vai falar ela vai falar algo que vai nos ajudar porque as pessoas pensam que as pessoas alguém vai ter uma palavra de conforto para mim alguém vai ter uma palavra de solução para mim não a palavra de conforto a palavra de solução vem do Senhor pode ser sim uma pessoa usada pelo Espírito Santo para falar algo mas a palavra é de Deus então é por isso que a gente tem que buscar ter essa intimidade de Deus porque Deus é o conforto da nossa alma e ali Deus comportou e essa foi a melhor experiência de Deus até hoje não foi expulsar demônio não foi nada foi essa que ali foi o divisor de fluxo na minha vida depois eu tive outra experiência no segundo no terceiro dia depois a gente voltou para o monte depois eu só queria estar naquele monte porque eu achava que ia acontecer todos os dias aquilo mas não era todos os dias foi algumas vezes depois eu via anjos caminhando lá depois eu via muitas coisas o mundo espiritual estava muito aberto para mim porque eu já estava vivendo os últimos segundos eu acredito amém irmã glória a Deus pode mandar a pergunta então está aqui que nós vamos responder aí que coisa maravilhosa a irmã perguntou qual que foi a experiência da caminhada descristã e foi logo a primeira experiência com Cristo e depois foi coisa maravilhosa meus irmãos eu me arrependo muitas das vezes só de não ter continuado assim mais e mais por que por que eu vou dizer para você porque depois a gente começa a gente tem as experiências com Deus eu estava vendo anjos eu estava vendo coisas sobrenaturais acontecendo eu sentia as paredes da igreja pegando fogo eu via as paredes tripidar assim da igreja eu sentia como se fosse a igreja em um calor eu escutava barulho de brasa na igreja eu era muito sensível eu sabia tudo que ia acontecer na igreja já Deus me revelava me mostrava só que eu não sabia utilizar aqueles dons de revelação muitas das vezes as pessoas tem os dons e não sabem utilizar e aí eu estava ali Deus trabalhando só que chega um nível que a gente está buscando a Deus e a gente quer buscar outras coisas a gente esquece o espiritual aí eu pensei não, agora eu preciso casar agora eu tenho que ter uma mulher porque eu quero ser pastor ou porque eu quero construir família e uma família de Deus e aí a gente começa a orar para Deus por coisas materiais então eu comecei a orar para Deus a gente não espera o tempo de Deus aí eu comecei a me preocupar porque eu queria casar então eu passei ali cinco anos orando para me casar com alguém até com que eu casei com a Débora a minha esposa hoje glória a Deus e temos aí né três filhos mas a gente sempre quer algo mais primeiro ó eu preciso de um carro para fazer a obra daí a gente para de orar pelo espiritual e começa a orar pelo natural e parece que fica mais difícil do carro vir a gente pensa mas por que Deus não deu o carro ainda eu estou orando e a gente fica atribulado pelo natural e esquece de viver as experiências do espiritual então isso a gente acaba dividindo o mundo natural com o mundo espiritual no momento que você não está nem aí que é quando a gente se converte para o que está acontecendo no teu mundo físico que tu está buscando a Deus de todo teu coração para receber os dons para ser usado por Deus coisas que é muito difícil a gente ter pessoas que queiram ser usada hoje que tem a sede de entender da palavra que tem a sede de aprender de jejum e tem a sede de aprender a ser um homem de Deus uma missionária uma missionária hoje o povo está adorando por interesse hoje o povo abre live para ganhar dinheiro hoje o povo abre live para entregar revelação para dizer que é usado então hoje o evangelho está por interesse mas antigamente quando eu me converti há 10 anos atrás não era assim há 10 anos atrás os irmãos iam buscar poder no monte os irmãos iam buscar ali por oração os irmãos queriam ser usados os irmãos queriam ser instrumento na mão de Deus o desejo das pessoas hoje as pessoas queriam cargo e o que que acontece aí a gente acaba perdendo o espiritual e vai buscando o natural porque nós somos aquilo que a gente busca então eu me arrependo de naquela época ao invés de eu conservar mais o espiritual eu comecei a orar para Deus por um carro comecei a orar para Deus por um casamento comecei a orar a Deus por um terno novo comecei a orar a Deus por um aumento de emprego por um aumento no salário e a gente começa a orar pelas coisas naturais e acaba deixando de lado o espiritual mas mal sabia eu que aqueles momentos eram as melhores experiências que Deus estava me dando então se você está se convertendo agora se você não viveu isso aproveita e vive o sobrenatural de Deus que existe o sobrenatural existe o sobrenatural e Deus ele não vai te manter a vida toda no sobrenatural Deus ele não vai te manter a vida toda no sobrenatural de Deus porque tu é uma pessoa que está nesse mundo natural então não é sempre então existe desde que Jesus Cristo ele andava com seus discípulos e tinha coisas sobrenaturais que ele fazia de andar sobre as águas mas não era sempre que Jesus andava sobre as águas não era sempre que Jesus fazia transfiguração no monte eram momentâneos momentos espirituais não era sempre que Deus dava visão para Pedro não era sempre que Deus dava visão para Daniel existem momentos que Deus ele traz nós para o mundo espiritual e a gente tem que entender isso ó Deus está me requerendo um jejum mais forte Deus está me requerendo está me pedindo oração Deus está me acordando às madrugadas aí Deus já está te mostrando está te inquietando porque quer te trazer para um nível espiritual para que tu venha ser fortalecido então é isso que Deus ele faz na vida do homem e na vida de uma mulher glória a Deus aleluia